Ateliê na TV, oferecimento Acrilex Círculo Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Olá, bom dia, bom dia, bom dia Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho Pela enorme audiência de todo o Brasil No programa de hoje teremos a Edi Pacheco Com uma peça pra lá de especial O programa de hoje promete Mas antes, roda aí o nosso momento Moda Círculo E agora sim, eu tô aqui com a Giovana Pra gente falar um pouquinho de moda E hoje a Giovana vai falar como é que o amigurumi Entrou também na moda, né? Bom, eu iniciei a minha vida no crochê Com o amigurumi E desde então eu só uso o fio amigurumi É o fio que eu mais uso E o fio que eu mais tenho cartela de cores Então quando eu quis me arriscar na moda Eu pensei, por que não inserir esse fio na moda? Os trabalhos que eu tinha visto Todos usavam outros tipos de fio da Círculo Sim, sim Clea, Anne Mas eu achava esses fios muito finos E demoravam mais pra ficar pronto E também se eu usasse um barroco Eu achava que ficava meio grosseiro Porque ele é mais pesado Então eu achei o amigurumi O meio termo perfeito Desde então eu faço a maioria das minhas peças de roupa com o fio amigurumi E o bacana é que o amigurumi tem uma cartela de cores interessantes Então vai conseguir encontrar a cor ideal pro seu trabalho E que tipo de trabalho que você indicaria pra gente utilizar com o amigurumi? Quero aproveitar que a Giovana tá aqui E perguntar pra ela sugestões de cores O que ela tá sentindo aí pra esse próximo verão? O que o pessoal tá procurando aí em relação a cores também? Eu acho... A minha aposta pro próximo verão são cores vibrantes E essa nova cartela de cores Os novos fios da Círculo que eles lançaram da cartela amigurumi Tem bastante cor vibrante, hein? Ótimo E de peças que você tem visto aí de moda, né? Saia, vestido, blusa, cropped O que você conta pra gente aí, Giovana? Você que tá antenada aí com as peças com o amigurumi Olha, eu sou suspeita a falar Mas eu amo saia Pra mim, saia de crochê é um luxo Calça eu também acho incrível Mas eu nunca fiz Mas saia tá ganhando coração E é uma grande aposta pra 2025 Ó, vamos postar então Com as sugestões aqui da Giovana Nosso momento em moda Círculo E quero aproveitar e mostrar pra vocês também Alguns produtos da Círculo No site circo.com.br A gente vem falando muito do site da Círculo E quero lembrar pra vocês que estão chegando agora Que tem muitas receitas e gráficos gratuitamente E claro, quando você for ao noveiro Ou quando você for procurar o armarinho Próxima da sua casa, da sua cidade Você vai encontrar uma grande variedade Não só do fio amigurumi Que é o fio que a Giovana mais gosta Como também muitas opções de produtos Que a Círculo traz aí Pra todo o nosso Brasil Eu sempre falo do site da Círculo Falo do The Instagram Onde vocês vão conhecer um pouco mais Desses produtos Que fazem a diferença no nosso dia a dia Vou mostrar também o The Instagram da Giovana Enquanto eu vou mostrar também Alguns trabalhos que gentilmente A Giovana trouxe aqui pros nossos estúdios Que é o Giovana.amigurumi Underline SZ Giovana.amigurumi Underline SZ Daqui das peças Qual que é uma que eu tenho que mostrar Pro pessoal que tá acompanhando o programa Bora Eu acho que é essa daqui que eu tô usando Ai que chique Que é um casaco de girassol O pessoal pergunta Ai não fica pesado usar o fio amigurumi E não gente Não fica pesado Garanto pra vocês E em segundo lugar A saia de coração Que linda São algumas peças que a Giovana trouxe aqui Vem especialmente de Sorocaba E o The Instagram é Giovana.amigurumi Underline SZ Agradecer demais aqui A vinda da Giovana aqui no nosso programa E quero aproveitar a nossa audiência E falar da Off Paper hein Tá sabendo do lançamento E que sucesso hein É a Off Cut A Off Paper todo mundo sabe 27 anos no mercado Trazendo pra vocês Os melhores papéis do mundo E agora é lançamento Que é a Off Cut Que é a plotter de recorte Perfeita pra vocês Professores Empreendedores Estudantes E artesãos de todo o Brasil O interessante da Off Cut Que é essa plotter de recorte Exclusiva da Off Paper É que ela corta papéis Tecidos EVA Adesivos Vinil E embalagens Pra você criar topo de bolo Embalagens Recortes de letras E muito mais E o preço hein Anota aí ó A partir de R$ 1.599 Essa é a sugestão Preço sugerido Da Off Cut Que vocês encontram Em lojas de todo o Brasil Informações Pra você que tá procurando A sua Off Paper No site Papéis Off Paper .com.br Papéis Off Paper .com.br E no The Instagram Arroba Papéis Off Paper Enquanto a produção Vai ajeitando Pra aula da Edi Eu vou aproveitar E mostrar um pouco Da 13ª edição Do Festival de Cursos De Água Nosso maior evento Do ano Serão 22 opções De aulas Todas com material Incluso E você irá escolher Quais serão As 8 aulas Os 8 cursos Que vocês farão Lá no Hotel É o Magetim Que é o nosso maior Evento do ano Vem gente do Brasil Inteiro E os nossos ônibus Sairão do aeroporto De Congonhas Do aeroporto De Guarulhos Aqui em São Paulo Da rodoviária Do Tietê E da Barra Funda Levando vocês Até Águas de Mindoria Tanto na ida Como na volta Com os nossos guias Pra vocês passarem 5 dias Inesquecíveis Fazendo muito artesanato E claro Se divertindo Tem karaokê Vai ter bingo Vai ter baile É fantasia Vai passear Na cidade de Moncião Então serão 5 dias únicos A ótima notícia É que além desse festival Que é o nosso maior Festival do ano Teremos festival Em Campos do Jordão Festival de boneca Festival de patchwork Festival de costura criativa Festival de linhas Pra quem gosta De tricô, crochê E bordado Hoje tem plantão É só você abrir A câmera do seu celular Apontar pra esse QR Code E conversar Com a nossa equipe E quem sabe Hoje mesmo Não garantir uma vaga Pra você estar conosco Nas nossas viagens Tem muita gente Dando de presente Pra mamãe Mas tem muita gente Dando de presente Pra si mesma Venha viajar Tenho certeza Que você vai gostar muito E vai fazer parte Da família Ateneia TV Agradecendo demais O carinho de todos vocês Que nos acompanham No Brasil inteiro Agora sim Eu tô aqui com a Edi Bem-vinda Que vai trazer Um lindo organizador Box Trouxe muitas ideias Hoje vamos trabalhar Com sintético Edi Que tá super em alta Você inclusive Na mega Vila mulherada Todo mundo em volta De você Querendo tirar foto Querendo aprender Que bacana Esse momento Do sintético Também Oi Tudo bem Eu sou a Edi Pacheco Professora de costura criativa E o sintético Realmente Ele é um material Que dá um up No ateliê Deixa as peças Mais sofisticadas Então Faz toda a diferença E com uma máquina Incrível É a junção Perfeita Pra fazer muito sucesso Edi Eu reparei também Na mega artesanal Como é que tá esse momento Das pessoas Que trabalham Com artesanato E tão tendo uma renda extra Ou às vezes a principal renda da família Já falando por mim Isso mudou a realidade Da minha vida Da minha família Então há oito anos A gente vive exclusivamente Do artesanato E a nossa família é grande Então Dá muito certo Muito sucesso E A gente trabalha muito Com o nicho de bolsas maternidade Que é um mercado assim Que já tá validado Então a mãe Quando vai comprar uma bolsa Ela já compra um kit Bolsa média Grande e pequena Então Aonde que dá pra faturar Muito legal Que as mães já compram o kit Ótimo Vamos pra aula Depois eu vou pegar as dicas Da Edith Todo dia que ela tá aqui Pra quem tá começando agora também Como é que a gente começa A nossa peça A gente vai ensinar hoje O organizador box Ele pode ser utilizado Pra diversos nichos Então o nicho viagem Maternidade Como farmacinha E aí a gente vai começar Aqui eu vou passar algumas medidas Mas a gente vai tá deixando também As medidas Durante a aula Ótimo É uma peça rápida de fazer Porém é muito vendável E muito lucrativo Então A gente vai ter aqui ó Poucas peças É o corpo O corpo Ele tem 33,5 de largura Por 37 de altura No plástico cristal Tem 33,5 de largura Por 13,5 de altura A gente vai iniciar aqui Colocando um acabamento Que eu já trouxe aqui colocado Mas eu vou colocar o outro lado Durante a aula com vocês Se fosse um viés Se fosse um viés Um viés E o nosso zíper Então eu cortei aqui uma vez No material principal Que é o sintético E aqui eu tô utilizando De forro Um setim dublado Chique A cor do mesmo sintético Ficou chique esse setim Fica né Eu trouxe aí um composê legal Porque eu trouxe as peças Aqui na aula Um nicho mais infantil Mas a gente tá trazendo Aqui agora A opção Mais feminino Então trocando os materiais Pode utilizar aí Pra todos os nichos O zíper a gente cortou Um pouco maior E a gente vai colocar Na parte do 33,5 Então a gente vai colocar aqui Zíper viradinho pra baixo E já vai embutir esse forro Pra fazer uma costurinha Tudo junto E aí se tiver dificuldade Se for muito iniciante Pode clipar Então a gente pega um clipezinho Aqui ó De papelaria E já clipa ele no lugar Pra facilitar Você usa geralmente Pezinho de zíper Ou não há necessidade Nesse caso aqui A gente não tem necessidade De costurar com o pezinho de zíper A gente vai fazer Do início ao final da Da peça Com o calcador de teflon Tá O calcador de teflon Ele é muito bom Que ele desliza aí No sintético Ajuda a correr E na Maqui Q5 FT Você tá trabalhando hoje Com qual tamanho de agulha Já que o sintético É um material um pouco mais Rígido Láspudo Um pouco mais grosso Eu tô utilizando aqui Com a agulha número 16 Porque eu não vou utilizar Muita estrutura Então ela tá ótima E eu tô utilizando aqui O ponto número 4 Então a gente tá costurando Aqui ó Os 3 tudo juntinho Ó Mesmo com o calcador aqui Que já geralmente Vem na máquina Que é o mais larguinho Não tem necessidade Ele fica uma costurinha Mais junta A gente vai jogar Esse forro pra trás E agora passar uma costurinha Em volta toda Nos 4 cantinhos Então aqui um pês-ponto Pra segurar no lugar Ah, pra rebater tudo ali Rebater E aí a gente tem que prestar atenção Pra trazer o forro pro lugar Porque senão ele acaba Dobrando na parte de trás Pra você que tá chegando agora Estamos com a Edi Pacheco Aqui no nosso programa Com esse organizador Já já mostrou as outras peças dela Quero todo mundo participando hoje No Arroba Ateliê na TV Contando de que parte do Brasil Estamos assistindo Se você já conhecia a Edi Deixa seu beijo pra ela Sei que muitas alunas Devem estar acompanhando, né? E aí eu quero perguntar pra Edi Enquanto ela vai costurando Qual que é a dica Que você dá pra suas alunas? É persistência É conseguir aos poucos Melhorando a qualidade das peças É trabalhar com nicho de maternidade O que você indica Pra quem tá chegando agora, Edi? É, a primeira coisa é a persistência Porque quando a gente inicia Não tem aquela costura bonita Com o passar do tempo A gente vai adquirindo habilidade Então não desista Por mais que você fez ali a primeira vez Não deu certo, não ficou bonito Não tem problema Continua Porque vai dar certo Aqui eu só vou cortar a sobrinha aqui em volta Tá Porque se deu certo pra mim Eu tinha muita dificuldade Com certeza vai dar certo pra você Olha aí que legal Então a persistência É fundamental Isso é um incentivo, né? É fundamental Aqui tá chegando agora, né? E realmente a questão do nicho maternidade Foi o que mudou a minha vida Então assim, ele muda vidas Nós temos alunas aí com agendas fechadas Então Pra geralmente 60, 90 dias Então realmente ele muda aí a vida de muitas pessoas Agora aqui A gente vai colocar um acabamento nessa parte aqui Eu vou pegar aqui a peça então Pra mostrar pra vocês Aonde que a gente vai colocar Então agora a gente vai colocar o acabamento Na parte Um lado já tem o visor E no outro lado a gente vai colocar um acabamento no sintético No plástico cristal No plástico cristal Legal E é bom que ele é transparente Que a gente consegue visualizar tudo que tá dentro dela Acho que é um diferencial dessa peça Do seu organizador também Então agora é essa parte aqui Eu tô com aqui um pedaço de material Um retalho de 3 centímetros Pelo comprimento todo da peça Então a gente só vem e abraça Ó, bem tranquilo Como ele é sintético Ele já tem um corte a fio Então não precisa tá fazendo um virado nele Só abraçando na peça Como se fosse um viés mesmo Um viés mesmo Um viés sintético mesmo Com a mesma cor da estampa principal Que é uma estampa com bastante brilho, né? Isso é legal Chique Ó, agora aqui desse lado a gente vai colocar O nosso plástico cristal Aqui no zíper Tá vendo a mesma distância que eu deixo No lado do dentinho Eu deixo aqui também, ó Como já tá com o acabamento O outro lado a gente vai Só encaixar Porque já tem acabamento aqui e aqui, ó Então já tem acabamento Só costurar aqui em cima Vou destacar o zíper Não tem problema Depois a gente coloca o cursor E esse lado aqui a gente só Encaixa aqui em cima Já tá com o acabamento Então é só costurar Reparem que a Edith tá utilizando O calcador de teflon, né? Que ajuda aos sintéticos A escorregar um pouquinho melhor, né? Acho que isso vai facilitar muito Independente da máquina, né? Facilita, viu? Como ele puxa com maior tranquilidade Isso que tem aqui Duas camadas de sintético, ó Porque eu coloquei o acabamento Aqui agora a gente vai colocar o cursor no lugar Já do lado avesso, ó Então a gente segura Já coloca um clipezinho aqui Pra não colocar esse cursor errado E por esse lado coloca o cursor Cortei um ladinho Encaixo na parte maior E na parte menor Chegou, encaixou Eu passo até o final Porque o meu intuito aqui é fechar a peça E agora eu venho e trago ele Pra deixar no meio da peça Aqui, aqui Vamos trabalhar com dois cursores Dois cursores Vamos colocar aqui dois cursores Como a gente fez aqui Na nossa peça piloto A Edith tá mostrando todos os detalhes Enquanto ela vai colocando aqui O segundo cursor Eu vou mostrar já já Inúmeras peças Que a Edith Pacheco Trouxe aqui pro nosso programa E eu quero falar dessa máquina aqui Que é a Maki Q5 FT Foi um sucesso da Mega Artesanal Todo mundo indo no stand da Andrade Máquinas Pra conhecer as máquinas da Maki Em especial a Q5 FT Não esquecendo que ela tem nove tipos de pontos decorativos Ela tem painel pra você ajustar os pontos A velocidade Corte automático de linha Retrocesso Além de ter o posicionamento de diversas agulhas E diversas programações da costura A máquina da Maki Q5 FT Tem um motor direct drive Que traz pra você até 70% de economia Então você que tá acompanhando o nosso programa E quer informações agora dessa máquina É só entrar em contato pelo WhatsApp Lembrando que vocês vão encontrar Em lojas de todo o Brasil São mais de mil revendas Maki em todo o Brasil Pela Andrade Máquinas Então o pessoal que tá acompanhando hoje o programa No Rio de Janeiro Pessoal que assiste em Santa Catarina O pessoal que acompanha na Bahia Em Recife Em qualquer parte do Brasil Vocês vão encontrar uma Maki perto da casa de vocês São mais de mil revendas Mas quem quiser conversar hoje Agora mesmo com a turma da Andrade Máquinas É o WhatsApp 011-3787-3311 E o bacana é que a Maki tem uma grande variedade de máquinas Além da Q5 FT Que é essa máquina aí que a própria Edith tá costurando Tem máquinas de galoneira Tem de overlock Caseadeira Tem transporte duplo Entre outras São mais de mil revendas Maki em todo o Brasil E quero aproveitar e parabenizar a Andrade Pelo trabalho das colchas solidárias Se você ainda quer participar da colcha solidária Projeto incrível com a Eunice Lance Com vários professores É só você entrar em contato Ou pelo WhatsApp Ou também pelo The Instagram da Andrade Máquinas Foi um trabalho muito lindo Foram diversas colchas aí ao longo da Mega E ainda dá tempo de você querer participar Dessa ação solidária E as informações estão no The Instagram Arroba Andrade Máquinas E quero perguntar pra nossa professora Edith A Edith Paceco Sabe tudo mais um pouco de bolsa O que mais você gostou da Q5 FT Além de ser silenciosa e tal O que você destaca nessa máquina? Essa máquina tem muitos pontos positivos Inclusive lá na Mega Os alunos ficavam em volta perguntando Que máquina silenciosa? Então ela puxa o material pesado muito bem E ela é super silenciosa E esse modelo aqui Ela é toda automática Então tem corte de linha Levanta o calcador no pedal Então ela é perfeita A gente consegue fazer todo tipo de bolsa Aqui tranquilamente nessa máquina E tem a programação Que você mesmo pode programar É claro Ah, eu quero só quatro pontos Então quem trabalha com produção Essa máquina é ideal Edith tá falando Ela conhece tudo mais um pouco de bolsa Vamos pra nossa bolsa Eu vou deixar essa aqui do lado Muito linda Que a peça Que a Edith trouxe aqui Pra nossa aula Agora aqui a gente vai centralizar Esse plástico cristal no meio Então a mesma distância Que eu deixo aqui Pra cima Eu deixo pra baixo E a gente vai costurar As duas laterais Com um pezinho de máquina Então costurou uma lateral A outra também Sempre retrocesso no início e o final Pra dar uma reforçada aí na sua peça Aqui agora a gente só vai cortar Essa sobra de zíper E fazer a caixinha de leite Uma peça super rápida de fazer A gente já tá finalizando Então aqui o que falta agora Fazer a caixinha de leite E colocar a alcinha Pra caixinha de leite Eu vou trazer uma régua Própria pra isso Mas o que que é a caixinha de leite Que a gente fala Por exemplo Aqui ó A caixinha de leite de 3 centímetros Então ele tem um quadradinho De 3 centímetros Você pode fazer aí Até no próprio papel E é muito importante A gente fazer essa caixinha de leite Da linha em diante Então eu tô utilizando aqui 3 centímetros Eu marco aqui os 4 cantinhos Ó, então eu tô fazendo Da costura em diante Não é do início do material Então a gente vai usar aqui Nos 4 cantos Vai cortar essa caixinha de leite Então corta aqui dos 4 lados E a gente vai fechar Essas 4 caixinhas de leite Mas antes de fechar A gente vai colocar um viés de acabamento Aqui fica legal um viés Até do próprio material Porque esse material aqui Ele tem um visor transparente Então ele vai aparecer Um pouquinho ali do viés interno Que legal A Edith tá trazendo todos os detalhes Dessa peça Lembrando que o passo a passo completo As medidas estarão no nosso site Quero todo mundo trazer Esse organizador box Que é uma peça super vendável Uma peça assim Coringa podemos dizer Uma peça coringa Pra todos os nichos Aqui eu tô utilizando Um viés boneon Que é o viés mais tradicional Mas eu indico pra você Fazer um viés aí Do próprio forro Vai ficar muito bonito Porque daí fica um acabamento Interno de todas as cores É tudo no mesmo tom Coloca um viésinho aqui De cada lado Sempre retrocesse o início e o final Pra fechar bem Essa caixinha de leite E ela não acabar abrindo E agora é só fechar as caixinhas de leite Então essa peça aqui A gente tá fazendo aqui Em tempo real Olha como é uma peça fácil Rápida também Rápida Então olha quanto que dá Pra produzir Aí durante o dia É A pessoa pode ganhar dinheiro Com essa sugestão Vamos colocar o Instagram Da Edi Que é Edi Pacheco Bolsas Tudo junto né E eu queria que você contasse Um pouquinho Dos seus cursos E também dos seus alunos E das suas peças né Pra quem tá começando agora No mundo da costura criativa Ou pra quem já tá Costurando E quer outras ideias Outras peças diferentes Nós temos muitas aulas gratuitas No nosso canal do Youtube Então peças assim Incríveis Que dá pra lucrar muito O meu portfólio Que eu vendia No meu ateliê Eu coloquei aí No nosso canal do Youtube Então Pra você que tá iniciando Vai lá Assiste as aulas Você já vai adquirir experiência E aí Lá no nosso Instagram A gente tá todos os dias Ensinando Passo a passo rápido Trazendo incentivo Falando sobre empreendedorismo Isso é legal né Dando dica né Pra o pessoal Poder ganhar dinheiro também Com o próprio artesanato vendido Aqui agora A gente vai finalizar Colocando a nossa alcinha Na parte de cima Então a alça de mão Tem 34 centímetros A gente Aqui eu coloquei Um viésinho de cada lado Só pra deixar essa alça Mais estruturada Eu tô encaixando Aqui por dentro E aí A gente vai Abrir essa caixinha de leite Ó E já costurar Tudo isso junto Ah Quando virar Já vai tá tudo embutido Se você for iniciante E tiver dificuldade Coloca uns clipes aí Pra ajudar Pra não sair nada Fora do lugar Ó Agora aqui do outro lado Eu já encaixo A outra alcinha Edi Pacheco Bolsa Dando um show aqui Ela que também Tava na Mega Artesanal Todos os dias Lá dando aulas E conversando com as alunas Que vieram de todo o Brasil Foi muito bom né Edi Muito bom A Mega esse ano Tava incrível demais Foi com certeza Uma Mega aí Que marcou Quem teve presente Marcou Já estamos com saudade Essa é a grande verdade Aqui agora finalizou Só colocar um acabamento Aqui na parte de baixo Ó Então a gente aqui ó Faz uma dobrinha no viés Pra acabamento Encaixa aqui Se quiser mostrar na pronta Acho que ficou super claro Mostrou muito bem aqui Pra quem tá chegando agora E quer aprender a trabalhar Com sintético Quer preparar peças Exclusivas né E rápida né Gostei que ela é rápida Aqui a gente vai dar uma seladinha Com o isqueiro Porque o viés boneão Ele desfia Mas como eu disse Esse acabamento aqui Inclusive da parte interna Pode fazer tudo aí Com o mesmo forro Então imagina pegar aí Um setinho dublado Do mesmo tom Fica chique Fica chique Enquanto ela vai construindo Antes da gente encerrar Nosso programa Preciso mostrar os produtos Da Rede Lise Mandar um beijo Pra turma da Rede Lise A Rede Lise também participou Da Mega Artesanal Olha foi um sucesso O stand da Rede Lise E eu quero aproveitar E falar pra vocês Da promoção hein Prestem atenção Que eu vou falar pra vocês Da Mega Promoção Não tô acreditando O que é isso Tem certeza Cláudia Os 20 primeiros Que entrarem em contato Agora pelo Whatsapp Olha eu tô lendo aqui Se der problema Cláudia Aí eu não sei hein Os 20 primeiros Que entrarem agora Em contato pelo Whatsapp Da Rede Lise E comprarem qualquer Resina epóxi Vão receber em dobro Ou seja Você compra uma resina epóxi E leva duas Ou compra duas E leva quatro Podendo chegar no máximo Até cinco E leva dez Tem limite hein Comprou uma resina epóxi Vai receber dobrado Aonde isso doutor? No Whatsapp Da Rede Lise Pros primeiros 20 hein Baita oportunidade Se você não conhece Sobre as resinas Vai lá no site Também da Rede Lise E você vai poder ter Uma postila virtual Gratuita tá A Rede Lise Vai te dar uma postila Virtual gratuita Pra trabalhar com madeiras E resina Entre agora mesmo E contato Então os primeiros 20 Quem entrar em contato Pelo Whatsapp Da Rede Lise Vão receber em dobro Resina epóxi Comprou uma Leva duas Comprou duas Leva quatro E assim por diante O Whatsapp tá aí Pessoal 0 operadora 11 9 7453 4400 9 7453 4400 Você que tá acompanhando Nosso programa Abre agora a câmera Do seu celular E aponta pra esse quadradinho Que é o famoso QR Code O QR Code Você vai cair direto No Whatsapp E aí você aproveita Dessa grande campanha Da Rede Lise Quem quiser uma postila virtual Também pode entrar em contato Pelo Whatsapp A grande verdade É que a Rede Lise Tá dando um show De variedade Com materiais Muito, muito bons Pra quem trabalha Com artesanato variado O site é Redlise .com.br E aí eu tô espantado Com tamanha rapidez Que você fez essa peça Super rápido, né? Então aqui, ó Aqui, no meu caso Eu fiz uma costurinha De cada lado A outra eu usei um rebite A menorzinha Então é várias opções Aí pra você ajeitar Essa alcinha, ó Então tem as três opções Aí, ó Quer fazer assim Ou quer fazer uma costurinha De cada lado E a gente vai tá deixando As medidas também Dar a pequenininha aí Como um presente pra vocês Opa! Edi Pacheco Bolsas Quero todo mundo Prestigiar o trabalho da Edi Agradecer demais a Edi Que trouxe aqui Muitas peças Peças chiques, hein? Pra você que gosta De costura criativa Agradecer a Edi A todos vocês Pelo carinho Pela enorme agência Todo o Brasil E você já sabe, né? O dia só começa Depois do ateliê Um ótimo dia pra vocês Beijo, beijo, beijo E até o próximo programa Tchau, pessoal Obrigado! Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Tchau, tchau!